E aí galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de língua portuguesa e produção textual e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos Então vamos lá pessoal, vamos pegando aí nosso livro de português da Araribá Plus, da editora moderna na unidade 1, essa aula é a aula de redação, certo? Então quando eu peço para pegar o livro de português, vocês sabem que é o mesmo livro para português e redação Ainda estamos estudando o Conto Fantástico, o Conto Fantástico é o gênero que está sendo cobrado nessa unidade 1 Então reforçando a aula de redação, o livro de vocês cobra o conteúdo de redação tanto no início quanto no final dessa unidade 1 Então por isso que a gente está estudando Conto Fantástico Nós começamos aqui hoje a aula olhando mais exemplos mesmo, já que a gente já estudou o gênero textual Conto Fantástico Então é como se hoje fosse uma revisão, vamos ver aqui na prática alguns modelos de contos fantásticos O primeiro é o homem que entrou pelo cano Abriu a torneira e entrou pelo cano A princípio incomodava-o à estreiteza do tubo Depois se acostumou e com a água foi seguindo Andou quilômetros, aqui e ali ouvia barulhos familiares Vez ou outra um desvio Era uma sessão que terminava em uma torneira Vários dias foi rodando até que tudo se tornou monótono O cano por dentro não era interessante No primeiro desvio entrou Vozes de mulher Uma criança brincava Ficou na torneira À espera que abrissem Então percebeu Que as engrenagens giravam E caiu numa pia À sua volta Era um branco imenso Uma água límpida E a cara da menina Aparecia redonda e grande A olhá-lo interessada Ela gritou Mamãe, tem um homem dentro da pia Não obteve resposta Esperou tudo quieto A menina se cansou Abriu o tampão E ele desceu pelo esgoto Então esse aqui é um conto Bem curto Do escritor Ignacio de Loyola Brandão Lembrando pessoal Que os contos Eles são sim curtos São mensagens curtas Tem poucos personagens Certo? É importante que o conto Tenha pelo menos três parágrafos Como é o caso aqui Tem início, meio e fim Vamos para mais um Bom, conto fantástico Então vamos aqui reforçar A teoria, o contexto O conceito de conto fantástico O conto fantástico Ou de fantasia É uma das formas mais livres De escrever Pois permite à imaginação Um vasto desenvolvimento No conto fantástico Há uma construção De um conto irreal Com situações improváveis E ações que transpassem A realidade do ser humano Há a presença de magia Que dá margem Para que fatos absurdos Aconteçam ao longo da narrativa Como se fossem normais A quebra da lógica Segue o princípio Da criatividade do escritor Que pretende dizer algo Além da própria história Que é narrada por ele Diário de um louco Era noite E o sol raiava no horizonte Estava andando Parado e sentado Numa pedra de algodão Longe dali E bem perto Havia um bosque Sem árvores Onde os passarinhos pastavam Vacas pulavam De galho em galho E os elefantes Tomavam sol À sombra De um pé De alface Mas à direita Seguindo pela esquerda Havia um lago Com um solo Pedregoso No qual os peixinhos Nadavam E aos poucos Morriam afogados Resolvi voltar Para casa E entrei Pela porta da frente Que ficava Nos fundos Entrei Sem sair Do meu quarto Onde deitei O paletó Na cama E pendurei No cabide Passei a noite Em claro Pois esqueci A luz acesa Almocei No banheiro E assim que terminei O almoço Senti um gosto Horrível Na boca E concluí Que havia almoçado Um guardanapo E limpado a boca Com um bife Esse aqui É um conto De um autor Desconhecido Tá bom galera Um conto De um autor Desconhecido Chamado Diário De um louco Bom Como a nossa aula De hoje Ela é só Revisional A gente já Vinha estudando O gênero conto Certo O gênero conto Fantástico O gênero conto De um modo geral Então por isso Que a aula hoje Mais curta Mais em compensação Vai ficar o exercício Na página 41 Você vai ler Todos os itens Que tem lá Tá pedindo pra você Reler o seu texto E você vai pedir Certo Que os itens Lá da página Estão te pedindo Na página 41 Do livro Certo No tópico lá Conto Fantástico Tá bom É Lembrando que Caso haja Perguntas lá Você não precisa Copiar as perguntas Você vai precisar Somente Responder No seu caderno Só respostas Certo Se estiver pedindo Pra fazer a redação Você vai fazer a redação Se forem perguntas Sobre um texto Você também vai fazer Só respostas Tá bom E lógico Enviar pelo Google Salve de aula Enviar pelo Classroom Importante ficar atento Se ao enviar Você não clicou Enviar Mas não anexou o arquivo Que acontece Às vezes Quando eu vou olhar Tem o arquivo Tem lá Enviado Mas quando você clica Não tem nenhuma atividade Não tem nenhuma foto Então Prestem atenção Em primeiro Anexar o arquivo Pra depois Clicar em enviar Tá bom Então é isso aí galera Vamos usar o restante Do nosso tempo agora Para a prática Para a produção De texto Na prática A produção Da atividade Que tem Do conto Fantástico Bom pessoal Então é isso aí Nós vamos Encerrando a nossa aula Certo Vamos ficando por aqui Tá bom Façam a atividade De vocês Qualquer dúvida Deixem lá no Google Sala de aula Que quando eu identificar Eu vou Tentar responder vocês Tá bom Então é isso aí Até a próxima aula E tchau 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 Tchau